Queridos, o pastor Paulo é nosso missionário na Europa, hoje ele está em Málaga e é coordenador das duas regiões da Europa, a Europa Ocidental e o Leste Europeu na coordenação dos missionários naquela região. E hoje ele nos trará um pouco daquilo que é a experiência de campo e de vida e os muitos desafios que nós como Igreja de Jesus temos diante de nós. Pastor, a palavra está com o irmão, fique à vontade, que Deus o use da maneira que ele assim desejar. Ok, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor. Para mim esse é um momento de emoção, ver essas crianças e a apresentação do Mateus. Que Deus abençoe o Mateus, que Deus abençoe a família do Mateus, esse lar tão especial. Venho de uma região onde não há crianças, a Europa está envelhecendo, o europeu não tem filhos e na igreja não há crianças. Quando falo assim na igreja, olha hoje todas as crianças da escola dominical vêm à frente. Vêm duas crianças. Não há crianças. E quando eu vejo essas crianças aqui, a apresentação de um bebê, é um motivo de esperança. O nascimento, a chegada de uma criança é um renovar da nossa esperança de um futuro melhor. E termos crianças nas igrejas é uma responsabilidade para encaminharmos essas crianças no caminho e para que o evangelho continue sendo pregado através da vida delas. Que sejam membros dessa igreja, que sejam servos fiéis, bem preparados para a continuidade. É a responsabilidade dos pais. Amanhã essas crianças estarão aqui à frente trazendo os seus filhos, os nossos netos. E assim a igreja vai crescendo biologicamente. Às vezes eu, quando visito uma igreja, eu vejo que não há crianças, eu faço uma pergunta muito difícil, com medo. Eu pergunto, onde estão os seus filhos? Onde estão os seus netos? É triste isso, que essa igreja continue amando, protegendo, guiando cada uma dessas criancinhas. Que lindo aquela menininha subindo aqui, preciosa. Então que Deus abençoe essa igreja, abençoe as crianças dessa igreja. E eu trago um abraço da nossa junta, um abraço da nossa liderança. E muito obrigado, pastor, obrigado igreja por esta oportunidade de poder estar com os irmãos, de poder cantar o hino da nossa campanha, do envolvimento da igreja com a obra missionária, o envolvimento em oração, o envolvimento em buscar informações do que está acontecendo no mundo, o envolvimento através das suas ofertas, o envolvimento de fazer missões, como os irmãos estão fazendo, fizeram ontem, essa caminhada de oração. Isso é missões, uma igreja que respira, que vive e coloca missões em prática no seu dia a dia. Que Deus os abençoe e que essa igreja continue mantendo viva a obra missionária, em todos os momentos, em todas as oportunidades. O tema dessa campanha é especial, no poder do Espírito... Como? Como? Exatamente. E qual é essa missão? A missão que Jesus Cristo nos deixou, lá em Mateus 28, que é ir e pregar, temos que ir e pregar, mas nós não vamos e pregamos, assim, nós temos o poder para pregar, e esse é o nosso texto que os irmãos acabaram de repetir, e vamos ler novamente, por favor, eu tenho aqui... Ah, é, exatamente, vamos ler juntos? Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, vamos completar a missão, no poder do Espírito, o Espírito que está sobre nós, nós recebemos esse Espírito e com ousadia, vamos e pregamos, onde? Em todos os lugares, ao mesmo tempo, não há opção de pregar em Samaria, ou até os confins da terra, ou quem sabe até a Judéia, e você escolhe, o texto não nos dá a opção, em todos os lugares, ao mesmo tempo, esse é o nosso grande desafio, para que o Evangelho seja pregado, vamos orar mais uma vez? Senhor, te damos graças por este momento, por esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, para louvarmos o teu nome, obrigado por esta liberdade que temos no Brasil, de pregarmos com as portas abertas, de sairmos pelas ruas orando, cantando, obrigado a Deus por esta oportunidade, obrigado ao Pai, pelo poder que o Senhor derramou sobre nós, para seguirmos ao Deus, levando a sua mensagem de salvação, a sua mensagem de paz, tão necessária hoje para o mundo, obrigado ao Pai, por esta igreja, pela liderança da igreja, a Deus, que tem buscado levar com seriedade, com afinco, a Tua Palavra, desenvolver a obra missionária, a Deus, obrigado pelas famílias aqui reunidas, obrigado ao Pai por este momento, e é com toda a humildade Senhor, que pedimos que através deste culto, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba este nosso louvor com alegria, e que ao sairmos daqui, possamos sair alegres, com a certeza que o Senhor se agradou, recebeu o nosso louvor, mas também falou aos nossos corações, que nos desafiou, renovou a Deus, a nossa alegria, abençoa Pai, cada família aqui representada, abençoa a liderança desta igreja, abençoa a nossa junta missionária, e todos os missionários que estão espalhados pelo mundo, é a minha oração em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Os irmãos, vamos fazer de conta que estamos sentados na sala da nossa casa, e eu estou com um álbum de fotografia, mostrando as fotos, e vou comentando com os irmãos, de uma maneira bem tranquila, bem gostosa, o que está acontecendo nos campos da Europa, e esse texto é um texto que nos desafia, é um texto riquíssimo, e eu desafio os irmãos, a lerem comentários sobre esse texto, ouvirem mensagens sobre esse texto, é riquíssimo, e como Deus tem falado através da sua palavra, a nossa junta, tem como um alvo, um grande desafio, completar a missão, ainda neste século XXI, agora em 2023, completaremos dois mil anos que Jesus deixou essa missão, não é a data tão exata, mas fazendo as contas que Jesus morreu com 33 anos, e que nessa era começamos a contar quando Ele nasceu, então chegamos à conclusão que em 2023, completaremos dois mil anos da sua morte e ressurreição, claro que as datas, os irmãos entendem bem, mas até hoje a missão, não terminamos, não completamos essa missão, ainda há muitos povos que não ouviram, há muitos povos que não tem sequer uma parte da palavra de Deus traduzida na sua língua, então os desafios são enormes, mas a nossa luta, a luta dos nossos missionários, e a luta da nossa agência missionária, é completar essa missão, ainda neste século, porque sabemos que quando todos ouvirem, o que vai acontecer? Terminaremos a nossa obra missionária, porque quando Ele voltar, não haverá mais missão, mas haverá ainda louvor, estaremos com Ele, e que alegria vai ser aquele dia, quando estivemos reunidos ali, a nossa junta completa esse ano, 117 anos, não é uma junta, não é uma agência missionária, é uma organização missionária amadora, que começou ontem, e não sabe direito o que está fazendo, sabe muito bem, tem muita experiência, tem muita carga cultural, além das fronteiras do Brasil, e muito respeitada, e tem produzido bons frutos, graças a Deus por isso, é uma organização da Convenção Batista Brasileira, e a sua atuação é além das fronteiras do Brasil, fora do Brasil, e a sua sede é aqui nessa cidade, ali na Tijuca, então se os irmãos ainda nunca foram lá, não conhecem, passe um dia lá para conhecer, serão muito bem-vindos, e poderão tomar um cafezinho ali, e eu dou graças a Deus por estar na junta, já fazem 20, eu saí do Brasil em 2001, estamos em 2024, 23 anos, que fomos para fora do Brasil, Tereza, a minha esposa e eu, nós somos dentistas, depois de quase 20 anos no consultório, uma vida normal, de consultório, de crianças de escola, envolvidos com o trabalho na igreja, final de semana todo envolvido, Deus nos chama para a obra missionária, para usarmos a nossa profissão como uma estratégia missionária, então saímos do Brasil, com duas crianças, e o nosso primeiro campo missionário foi Cabo Verde, na África, e ali nasceu o POP, que é o Programa de Odontologia Preventiva e Educativa, depois passamos pelo Paraguai, atingimos toda a América Latina, hoje o POP está junto com o PEP, que é o Programa de Ensino Pré-Escolar, que eu acho que os irmãos já ouviram falar, então graças a Deus por isso, em 2013 fomos desafiados a assumir a coordenação regional da Europa, nunca imaginei isso, mas Deus nos colocou esse grande desafio, e então aceitamos, continuamos ainda com o POP e com a coordenação, mas chegou o momento que tivemos que optar por um ou pelo outro, então em 2017 deixamos o POP, outro responsável, o Programa segue crescendo, segue abençoando as crianças, e hoje estamos nessa linha com a coordenação ali da Europa, e damos graças a Deus por isso. A junta hoje, esses são os dados mais recentes, porque isso é tudo muito dinâmico, hoje ela está com quase 2 mil missionários, fora do Brasil, e estamos em 84 países, então os irmãos imaginem um país como o Brasil, um país com todas as lutas, que os irmãos conhecem muito melhor do que eu, consegue sustentar quase 2 mil missionários, fora do Brasil, por já há 117 anos, vem nessa luta, recebemos as nossas ofertas em reais, transformamos em euro, transformamos em dólar, para que o missionário possa no seu país receber de uma forma oficial, na sua conta bancária, o seu sustento mensal, é um milagre de Deus, tudo isso, os irmãos imaginem que cada dólar precisa de 5 reais, mais ou menos, conforme a cotação, então cada 5 reais que você ofertar, o missionário vai receber 1 dólar, que será transformado na sua moeda local, milagres de Deus, e durante esses 117 anos, quantas crises o Brasil passou, quantas crises o mundo passou, e nem por isso a nossa junta fechou e desistiu, quantas empresas quebraram, quantos bancos fecharam, mas a obra do Senhor continua e tem trabalhado, e durante irmãos, é um testemunho pessoal, durante esses 23 anos, que eu estou na junta, e quando nós saímos de São José dos Campos, deixamos dois consultórios, e fomos com duas crianças para a Europa, muitos irmãos falaram, você é louco de fazer isso, como que você vai se enfiar numa dessa? Vocês vão ganhar muito menos, irmãos, nunca nos faltou nada, nada, Ficamos doente? Ficamos, passamos momentos complicados? Passamos, mas nunca faltou nada em nossa casa, nunca faltou médico, nunca faltou medicamento, nunca faltou escola para os meus filhos, nunca faltou comida sobre a nossa mesa, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu vejo nisso a mão de Deus nos sustentando, e sustentando através dos irmãos aqui no Brasil, que oram por nós, mas também enviam as suas ofertas, então eu deixo aqui esse meu agradecimento, mais uma vez aos irmãos, por esse envolvimento com a obra missionária, e esse é o testemunho de todos esses 2 mil missionários, se vocês conversarem com cada um, nunca faltou nada para ninguém, e eu louvo a Deus, agradeço muito a Deus pela vida do pastor João Marcos, porque durante a pandemia, esse homem foi valente, foi bravo, eu confesso aos irmãos que eu bambiei do outro lado, quando eu vi a crise que estava, a situação, as empresas fechando, não podiam sair, não podiam fazer isso, não podíamos estar reunidos na igreja, eu falei, como serão as ofertas, será que teremos aí no sustento, mas o pastor João Marcos mexeu, se movimentou, a obra missionária não parou, e não nos faltou nada, nem um mês deixamos de receber o nosso sustento, então eu louvo a Deus pela liderança da nossa junta, pela liderança firme do pastor João Marcos, tem sido um homem valente, graças a Deus, orem pela liderança da junta, pelo trabalho que eles vêm realizando, e orem pelos nossos missionários também, e essa é a região que eu trabalho, e estamos em 10 países, estamos com esse número de missionários, eu não menciono todos os países, porque alguns países ainda são muito fechados, muito resistentes, passamos por alguns momentos difíceis ali na Europa, mas orem pela Europa, orem pelo europeu, e o nosso alvo na Europa, o alvo dos nossos missionários, é evangelizar o europeu, é um desafio, você começar uma igreja na Europa, e encher, evangelizar brasileiros, evangelizar latinos, evangelizar africanos, de outras nacionalidades, eu digo que, claro, com todo cuidado e com todo respeito que eu digo isso, é até fácil, porque muitos já vêm para a Europa com imigrantes evangélicos, hoje há um movimento de brasileiros chegando na Europa, principalmente portugueses, muitos evangélicos, e eu dou graças a Deus por isso, porque eles estão indo às nossas igrejas, e estão dando um ânimo, mas os nossos missionários, o alvo deles é evangelizar o europeu, aquele que nasceu ali na Europa, que vive ali na Europa, não é fácil, é preciso muitas estratégias, muita paciência, porque é um processo longo, há toda uma estratégia para isso, e nós damos graças a Deus, e temos conseguido vitórias, eu mostro aqui uma foto das nossas igrejas, os irmãos podem ver, elas estão cheias, elas estão crescendo, estão avançando, e mesmo durante a pandemia, a Europa ela foi severa, no fechamento, não podia sair de casa, tem que ficar isolado, e muitas igrejas, mesmo durante toda a pandemia, elas cresceram, e algumas foram plantadas durante a pandemia, iniciaram durante a pandemia, e eu recordo muito bem, em Madri, quando o pastor Armando e Catarina estavam lá, iniciaram o trabalho, e fechou tudo, e eles falaram, como agora, justo agora, que nós íamos começar, mas graças a Deus tiveram estratégia, e ali, no apartamento deles, nasceu uma igreja, e segue firme essa igreja, e aí nós vemos igreja na Itália, nós vemos igreja na Espanha, e assim segue o trabalho, esse é um grande desafio, que nós estamos vivendo agora, na Espanha, a web, que é a União Evangélica Batista de Espanha, que é a convenção batista brasileira, é o similar, é a convenção espanhola, ela lançou o desafio, de plantar 15 igrejas, em capitais, de província, onde não há igreja, não há trabalho batista, eu quando vi isso, falei, misericórdia, que desafio, não, nós precisamos avançar, sozinhos não vamos conseguir, e nós contamos com a junta de missões mundiais, para esta obra, e eu dei graças a Deus, por esse desafio, e falei, estamos juntos, e estamos juntos, e nós assumimos a responsabilidade de ajudar nessas 15 igrejas, mas em especial, em 3 cidades, nós estamos muito envolvidos, que é Cáceres, é Salamanca, e Zamora, essas cidades fazem fronteira com Portugal, estão bem próximas, são cidades estratégicas, e estamos envolvidos nessas cidades, em 2 cidades, nós já iniciamos, já temos obreiros, aí os irmãos veem as fotos, o trabalho já começou, então, orem por Cáceres, orem por Zamora, nós estamos já ativos, e os obreiros são nacionais, e nós sustentamos esses obreiros, nós estamos dando muita ênfase ao nacional, por quê? Porque o espanhol, o português, o italiano, se ele prega, ele fala ao companheiro dele, é um português falando para outro português, é um italiano falando para outro italiano, é muito melhor, ele não fala com sotaque, ele não fala errado, ele tem os amigos, ele conhece a cultura, ele tem a sua network ali, flui, e nós temos percebido isso, as igrejas onde nós temos obreiro nacional, ela vai, ela cresce, vai muito rápido, então, o nosso alvo é que nessas 3 cidades, que estamos assim, juntos mesmo, de mãos dadas, sejam nacionais, desculpe, sejam nacionais os obreiros, e nós já temos nessas 2 cidades, aí os irmãos podem ver as fotos, eu com eles, orem por essas cidades, e orem também por Salamanca, Salamanca é uma cidade muito estratégica, é uma cidade universitária, uma cidade grande, e nós temos certeza que ali em Salamanca, nós vamos atingir os universitários, e quando eles voltarem para as suas cidades, eles poderão ali ajudarem a levar adiante o evangelho, é uma cidade que está sendo difícil de encontrar no local, e está sendo difícil de termos obreiro, e eu comentei com o David Bianchi, que é o nosso missionário nacional ali, e que está aqui no Brasil fazendo promoção, eu falei, está sendo difícil, porque o inimigo sabe que é uma cidade muito estratégica, e que a hora que nós começarmos uma igreja ali, vai fluir, então orem por favor, por esse projeto, 15 igrejas até 2030, para podermos avançar ali, orem por essas 3 cidades, em especial por Salamanca, aqui ainda em Espanha, hoje o mundo nessa globalização, nós temos gente de todos os lugares, em todos os lugares, e nós temos ali, em São Pedro de Alcântara, é perto de Málaga, no sul da Espanha, uma cidade onde nós temos uma colônia filipina muito grande, já há muitos anos eles estão ali, já estão na terceira, quarta geração, eles são trabalhadores, muito respeitados na cidade, e a igreja filipina ali, completou agora no final do ano, 25 anos, é uma igreja de filipinos, e já os filhos estão seguindo na igreja, é uma igreja boa, uma igreja próspera, só que o pastor da igreja, numa daquelas fotos, em que eu estou, aquela que está de abóbora, é a minha esposa, blusa de cor diferente, uma cor de rosa, não é a cor de abóbora, cor de rosa, pink, sentado tem uma pessoa ali, um senhor, ele é o pastor da igreja, ele teve um AVC, ele está paralisado de um lado, não consegue falar, mas assim mesmo consegue na igreja, a família toda envolvida, e eu tenho ido lá ajudar essa igreja, junto com o pastor Interino, que é da PIB de Málaga, e nós estamos, olha como a nossa junta, ela consegue fazer, e transitar sobre essa globalização, eles estão buscando um pastor, mas eles querem um pastor filipino, porque o culto é em inglês, e é traduzido para o tagalo, e eles querem um pastor filipino, que entenda da cultura, para cuidar de todos os filipinos, que estão ali naquela cidade, uma colônia grande, e eles estavam assim, eu falei, não, nós temos um missionário, nas Filipinas, e nós vamos com ele, ajudar a trazer um pastor para cá, e justo o coordenador daquela região, mora ali nas Filipinas, e quando eu comentei isso, que a igreja, alguns irmãos começaram a chorar, então nós estamos nesse processo, fazendo esse link, então é a junta de missões mundiais, que está na Europa, mas também lá na, do outro lado, lá nas Filipinas, ajudando uma igreja filipina, dentro da Europa, e eu fico encantado, com esse movimento que Deus faz, como as coisas caminham, então orem por essa igreja também, e que logo eles possam ter um pastor, da cultura deles, que entende as necessidades deles, do dia a dia, que possa pastorear aquele rebanho, e junto, continuar pregando o evangelho ali, e atingindo aquelas pessoas, e de pregar em todos os momentos, temos que aproveitar todas as oportunidades, e na Europa, os irmãos sabem que o inverno é muito rigoroso, então os batismos são realizados no verão, para poder realizar nos locais públicos, então os batismos são realizados na praia, nos lagos, nos rios, para chamar a atenção das pessoas que estão ali, e esse é um batismo sendo realizado, em Roma, na praia, aí as pessoas querem saber, o que está acontecendo ali, o que vocês estão fazendo, por que está esse povo, ah, nós estamos fazendo batismo, mas que batismo, o que é isso? Então é uma oportunidade, de testemunhar, e muitas pessoas, ao verem aquele batismo, de conhecerem, acabam querendo conhecer a igreja, por curiosidade, e acabam fazendo amizade, e trabalhando junto, então são oportunidades, que não podemos perder, e essa é uma delas, através dos batismos, também nas feiras livres, alguns tem uma feira próxima, da igreja, do local onde se reúnem, então essa aqui, é ali na Itália, é uma igreja, perto de Tiesena, e que, eles no domingo, eu acho que é no sábado, tem essa feira livre, com uma feira livre aqui no Brasil, igualzinho, com as barracas, as pessoas comprando, roupa, verdura, tudo, e eles tem uma barraca, com a bíblia, livros, literatura, e o italiano gosta muito de ler, e a literatura é em italiano, eles ficam curiosos, para saber o que é aquilo, então é uma oportunidade, para fazer esse contato, e dizer onde está a igreja, e assim você vai divulgando, e fazendo os contatos, os grandes desafios, que temos na Europa, e eu, eu ponho em três, que são os desafios, que os nossos missionários, tem pela frente, que um é plantar, igreja para europeu, obedecendo, a cultura, respeitando a cultura, respeitando os valores, mas não, fugindo do que a bíblia nos ensina, isso não é fácil, é evangelizar o europeu, eu sempre digo que o europeu, ele, é revoltado, ele não quer saber, de religião, ele está decepcionado, com a religião, pela caminhada da história, os irmãos, sabem muito bem, a caminhada, do cristianismo, na Europa, e hoje, ele não quer saber, de igreja, nada, como a igreja, e Deus, para eles é a mesma coisa, então, não quer saber de Deus, mas na realidade, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da igreja, mas existe um vazio, muito grande, dentro dele, então, eles buscam, seitas, filosofias, esoterismo, tantas outras coisas, mas o vazio, continua, e quando os nossos missionários, começam a falar de Deus, e não de religião, então, eles começam a prestar atenção, e o evangelismo, na Europa, ele começa, de boca fechada, através dos relacionamentos, ganhar a confiança, ser amigo, viver o dia a dia, através dos seus valores, dos valores bíblicos, onde estamos fundamentados, então, você começa a sua amizade, aprofunda o seu relacionamento, e então, você começa a falar de Deus, o que a Bíblia fala, nada de religião, mas de Deus, então, ele presta atenção, e muitos estão indo, estão aceitando a Jesus Cristo, como salvador, porque eles não conheciam, o Jesus Cristo, da Bíblia, eles conhecem, o Jesus Cristo, que está pendurado, ali numa cruz, e nós mostramos, a cruz está vazia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e através do sacrifício, e da morte, e da ressurreição, porque muitos morreram na cruz, mas somente um ressuscitou, restabeleceu a nossa relação com Deus, e hoje nós não precisamos, de nenhum intermediário, não, eu não preciso, orar para um santo, não preciso, não, você não precisa de nada, você tem acesso direto a Deus, aí eles querem saber mais, querem saber mais, como que é isso, como isso é possível, e muitos estão se convertendo, estão indo para a igreja, mas além do grande desafio, que é plantar igreja para europeu, que é evangelizar europeu, o nosso grande desafio, hoje, é termos jovens, europeus, vocacionados, pastores europeus, ou seja, termos pastores, portugueses, que nasceram em Portugal, jovens, termos pastores italianos, que nasceram na Itália, na Espanha, na França, não há, lembra no começo, que eu falei, das crianças, se não há crianças, não vamos ter jovens, então são pouquíssimos e raros, os pastores jovens, os pastores que nós temos hoje, estão de 50 para cima, então tenho desafiado, nos últimos anos, os nossos missionários, a despertar vocacionados, trabalhar com eles, fazer um discipulado, para que eles possam crescer, e assumir, a liderança de uma igreja, serem pastores nacionais, serem missionários nacionais, e graças a Deus, estamos obtendo já, algum resultado, sobre isso, agora em 2024, em janeiro, a aliança evangélica portuguesa, ela lançou, ela publicou, uma pesquisa, que foi realizada no passado, justamente sobre esse tema, eu quando recebi, a pesquisa, os resultados, eu imediatamente, liguei para o autor, pelo líder da pesquisa, e falei, olha, eu dou graças a Deus, por essa sua pesquisa, porque você colocou, em números, em dados, exatamente, o que eu já venho percebendo, nos últimos anos, e isso não ocorre, só aqui em Portugal, ocorre na Espanha, ocorre na Itália, na França, em tudo, todos os locais, se você aplicar, essa pesquisa, nos outros locais, as diferenças, vão ser, poucas, mas o resultado, geral, é esse, e eu mostro aqui, para os irmãos, eu não vou entrar, em toda a pesquisa, a pesquisa é longa, tem muitos detalhes, muito séria, foi essa pesquisa, mas os irmãos, verem, ali no meio, até o passeio, marquei, o número, de pastores, que já estão caminhando, para finalizar, o seu tempo, para se aposentar, é muito alto, é mais de 50%, está batendo em 60%, mas o número, dos pastores, que vem para substituí-los, olha como é baixinho, não bate, vai faltar, hoje, já em muitos países, um pastor, cuida de duas igrejas, e é a perspectiva, que nos próximos cinco anos, ele vai precisar, pastorear três igrejas, porque não há pastores, então, é um momento, muito complicado, que a igreja passa, e eu digo, nós evangelizamos, plantamos a igreja, ali está a igreja, mas quem vai dar, continuidade, ao pastoreio, ao cuidado, dessas ovelhas, nós precisamos, de obreiros nacionais, porque, como eu disse no começo, ele fala a língua correta, ele conhece a cultura, ele fala de coração, para coração, é muito mais fácil, é a mesma coisa, quando o irmão, chega em uma loja, e quer comprar uma geladeira, e o vendedor fala, ah, essa marca, eu tenho em casa, eu tenho em casa, ou um amigo seu fala, olha, eu comprei, uma geladeira dessa marca, muito boa, e o preço está ótimo, naquela loja, você não vai lá e compra, você vai dar uma olhadinha, e falar, ele tem razão, aí quando um italiano, fala para outro italiano, olha meu amigo, eu conheci a palavra de Deus, aqui na Bíblia, diz isso, 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 nós estávamos equivocados, o que fazíamos, só Jesus Cristo, veja aqui assim, muito melhor, ele fala, nossa, ele é italiano como eu, ele conhece aqui, é diferente de chegar um brasileiro, falando italiano meio quebrado, ah, ele veio lá da América Latina, vamos ver, essa é a realidade, então graças a Deus, eu dei graças a Deus por essa pesquisa, porque ela mostrou ali, exatamente, em números, em porcentagens, a nossa realidade, e, graças a Deus, porque os nossos missionários, já há alguns anos, vêm trabalhando nisso, e já temos alguns frutos, vejam, isso aí é Itália, e agora, em setembro, quando a igreja de Tiesena, completou 20 anos, também foi a consagração, de três novos pastores, italianos, jovens, e ali na região de Tiesena, junto com o nosso missionário, pastor Fabiano Nicodemo, ele plantou Tiesena, com Tiesena, plantou a igreja em Rimini, e em Rimini plantou em Ravenna, aquela feira livre, que os irmãos viram, é em Ravenna, e agora foram consagrados, ali naquele momento, ao ministério, são pastores, jovens italianos, nascidos ali na Itália, que é o Manuel, o Aldo Revelo, e é o Giuseppe, são fantásticos os três, e nós temos o Máximo, o Máximo já é antigo, já é um pastor ali, que ajuda muito, já temos caminhado bastante com ele, mas italiano também, então, temos já quatro, jovens, pastores, casados, com suas profissões, eles tem a profissão secular deles, e pastoreiam no final de semana, no domingo, cuidam das ovelhas, então eu digo, Fabiano, você é um vitorioso, porque ele tem discipulado, caminhado com eles, e já está plantando outras igrejas, e deixando o trabalho, isso é fantástico, é raríssimo, e todos eles têm filhos, olha lá, crianças, é algo assim, maravilhoso, temos ali, aqui é o culto de 20 anos da igreja, no momento da consagração, o pastor João Marcos esteve presente, foi o pregador oficial, foi uma festa, ali naquela igreja, em Tiesena, ali na Itália, e nós temos aqui em Roma, quando o Fábio Pisa, Fábio Pisa aqui do Rio de Janeiro, não sei se os irmãos já o conheceram, já ouviram falar, ele saiu, ele foi plantar uma igreja em Roma, e eu falei, meu amigo, não tem uma outra cidade mais fácil, você vai plantar uma igreja em Roma, onde está ali, o berço, a igreja católica, não, mas Deus falou para o meu coração, plantar uma igreja em Roma, e eu sou obediente, eu vou, você tem certeza, ora mais um pouco, não, mas eu vou para Roma, e iniciou o trabalho em Roma, e a igreja está crescendo, eu estive lá agora, em setembro, que fantástico, evangelizar, o italiano, o romano, a igreja dele, tem alguns de outras nacionalidades, mas a maioria, são italianos, romanos, e entre um dos que ele evangelizou, está o Vicenzo, ali ele batizando o Vicenzo, e o Vicenzo foi batizado, foi doutrinado, o Vicenzo é dentista, meu colega de profissão, e o Vicenzo sentiu Deus chamando para o ministério, Vicenzo fala espanhol, então aproveitou e fez um seminário, online, no seminário na Argentina, hoje o Vicenzo já prega, lidera, ele só não foi ainda consagrado ao pastorado, mas eu falei, o que que falta? isso é uma grande vitória, você falar do evangelho a um jovem, esse jovem, ah, dele aceitar já é uma vitória, mas ele aceitar, e chegar até a ser um, jovem pastor, é realmente, obra de Deus, é Deus fazendo todo o trabalho, não temos muito, não temos nada para nos orgulhar disso, mas apenas nos alegrarmos, essa aqui é a igreja, a igreja que eu frequento ali em Málaga, e esse é o casal de pastor, ele é o pastor, jovem, prata da casa, é uma igreja que os nossos missionários, já por muitos anos cuidam da igreja, ele foi também, ele já vem de uma família da igreja, mas foi através do incentivo dos nossos missionários ali, que ele cresceu, amadureceu, sentiu o chamado, foi para o seminário, fez o seminário, batista, foi consagrado, e hoje ele é o pastor dessa igreja, uma igreja que por muitos anos, o pastor foi um dos nossos missionários, e hoje essa igreja, ela tem um pastor, jovem, ele é casado com André, ou ele é Zé, e, liderando a igreja, e eu frequento essa igreja, eu não pastoreio nenhuma igreja, porque eu me movimento muito, mas eu tenho a igreja que eu sou membro, que eu faço parte ali, e ele é o meu pastor, e é uma experiência nova para mim, para minha esposa, que o pastor ele é mais novo que o meu filho, então eu falo, que experiência estamos tendo, o nosso pastor, é um jovem, europeu, e, um jovem, orem por ele, pela Andréia, são recém casados, não tem filhos ainda, mas, que coração pastoral tem esse menino, que paixão pelo evangelho, de pregar, e não há crianças em nossa igreja, então, pouquíssimas crianças, maioria, eu digo que ali, eu sou líder, da união de juventude, eu sou, eu sou jovem lá, mas graças a Deus, uma igreja firme, uma igreja séria, e com um bom pastor agora, então, orem também por ele, olhem pelo ministério, que ele está iniciando, muita vontade, muitos planos, e muito servo, muito servo, orem pela Ucrânia, os irmãos, recebem muitas mensagens, a Ucrânia está no noticiário, e nós temos ali, dentro da Ucrânia, sete famílias, de missionários, ucranianos, e temos dois deles, que é o Anatoli, e o Lyubomir, eles estudaram aqui no Brasil, talvez os irmãos já ouviram falar desses nomes, o Anatoli esteve agora, durante a nossa convenção, ali em Foz do Iguaçu, e são heróis, estão todos vivos, estão todos bem, todos trabalhando, e eu vejo as notícias, vejo as fotos, que eles enviam, eu choro, eu já estive na Ucrânia, e, linda a Ucrânia, estive em Kiev, estive em Livre, e hoje, quando eu vejo as fotos, eu choro, é triste, ver o que está acontecendo ali, mas a igreja está firme, o seminário em Kiev, foi destruído, foi bombardeado, mas eles estão firmes, trabalhando ali dentro, somente uma família está fora, porque a cidade foi bombardeada, a situação ficou muito complicada, então por segurança, ele saiu, mas onde ele está? Ele está trabalhando com ucranianos refugiados, todos estão trabalhando, e a nossa junta está muito envolvida, com o trabalho ali na Ucrânia, orem pela Ucrânia, pelo trabalho que eles estão realizando ali, e que Deus os proteja, me preocupo muito com eles, e graças a Deus, eles estão indo bem, estão sendo muito bem assistidos, eles são muito gratos, a junta de missões mundiais, porque nada tem faltado, para eles, junto com a web, com a convenção italiana, espanhola, nós já enviamos sete carretas, com trinta toneladas cada uma, de alimentos, de roupas, de tudo o que eles necessitam, então eles dão, graças a Deus, por todo o envolvimento, da nossa junta, e por esse ombro a ombro, eles falam, olha, vocês não existem, o que vocês estão fazendo por nós, o que os batistas brasileiros, estão fazendo por nós, é algo que nos emociona, louvado seja Deus, pelos brasileiros, motivo para nós, de grande alegria, de podermos ter, de termos esse privilégio, de participarmos dessa obra, mesmo chorando, por ser uma guerra, e orem por esses desafios, anotem, pelos desafios da Europa, orem pela Ucrânia, orem por novos, vocacionados, jovens europeus, apontem no seu caderninho, aqui eu tenho a minha família, ali, Tereza, Tiago e Adela, a esposa, casaram, há pouco tempo, e do outro lado, está a Silvia, esse foi no dia da formatura da Silvia, Silvia acabou de completar o mestrado em psicologia, e ela casa agora em agosto, eu dou graças a Deus, pela vida dos meus filhos, sempre nos deram alegria, saíram pequenos do Brasil, passaram por muitos locais, muitas mudanças, um dia os dois sentaram, que nós falávamos que iam mudar, os dois sentaram na mesa, e falaram assim, olha, vocês param com esse negócio de mudança, porque vocês mudam, mas quem tem que fazer, adaptação nas escolas, são nós dois, viu, opa, é assim mesmo, mas sempre foram companheiros, juntos, estão firmes na igreja, casaram bem, sigam a casa agora, estudaram, e seguem firmes, e eu dou graças a Deus, pela vida da minha família, e como eu disse no começo, nada nos faltou, louvado seja Deus, e obrigado aos batistas brasileiros, e, irmãos, vamos completar a missão, no poder, do Espírito, que já foi derramado sobre nós, amém, eu quero fazer um desafio, para os irmãos, eu não consultei o pastor, mas eu gostaria, eu tenho aqui uma ficha, ela é para adoção, missionária, mas ela é também, existe um ponto, que é para orar, se você quer participar, de um grupo de oração, você se comprometer, oficialmente, dizendo, eu oro, por missões, eu oro, não custa nada orar, não custa nada financeiramente, apenas o seu tempo, de todos os dias, se ajoelhar, e orar por missões, orar por um missionário, exclusivo, é um compromisso, que você faz, eu não tenho, muitas fichas, mas eu gostaria, de sair com todas elas, preenchidas daqui, se você sentir também, que quer adotar, financeiramente, pode completar, mas pelo menos, orar, eu acho que você pode fazer, eu acho que você pode fazer, e, eu gostaria agora, que você orasse, vamos ter um momento, de oração, e se durante, esse momento, de oração, você, quer assumir, esse compromisso, de orar, hoje, eu assumo, esse compromisso, eu oro, pelos missionários, mas hoje, eu quero assumir, um compromisso, de realmente, orar, todos os dias, eu vou orar, eu quero fazer, parte dessa rede, de oração, eu vou receber, as informações, eu vou saber, as necessidades, eu vou saber, sobre as vitórias, agradecer a Deus, louvar a Deus, sobre essas vitórias, participar, dessa obra missionária, você sente, esse desejo, quer aceitar, esse desafio, eu gostaria, durante esse momento, de oração, você levantasse, a sua mão, e pode vir aqui, a frente, buscar essa folha, preencher, e depois, me entregar, no final, eu acredito, que orar, é algo que todos nós, sabemos, e podemos fazer, então, abaixe a sua, cabeça, feche os seus olhos, brasileiros, pensem, em tudo isso, que eu falei agora, como as coisas, estão caminhando, como nós, batistas brasileiros, estamos envolvidos, com a obra missionária, como os nossos missionários, estão trabalhando, as necessidades, que eles têm, os desafios, que eles têm, e você pode orar, para que Deus, os ajude, para que Deus, lhe dê força, a cada um deles, para que Deus, os anime, há muitas lutas, é uma luta, dia a dia, que você possa, se colocar diante de Deus, e dizer assim, eu quero orar, por isso, se você, esse desejo, e aceita esse desafio, pode vir aqui a frente, buscar o papel, só, levante, pode buscar, e voltar, preenche, e me entrega, na saída, se eu quero entregar, por favor, aqueles que pediram, ou tê que pediram, oum amém, e de oum amérgão, oum amém, 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 Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um desses irmãos que estão assumindo esse compromisso. Graças a Deus. Eu digo que a obra missionária. Ela é sustentada pelos joelhos dobrados. É o caminhar de oração. Obrigado irmão. Muito obrigado. Quero orar. E depois eu passo a palavra para o pastor. Te damos graças a Deus. Por esse momento quando o Senhor permitiu compartilhar um pouquinho daquilo que os batistas brasileiros estão fazendo. Além das fronteiras do nosso Brasil. Obrigado por essa oportunidade a Deus de servir. Brasil é um país com tantos desafios. Tantas dificuldades. Mas nós batistas brasileiros não nos intimidamos com isso. Olhamos para a frente. E revestidos com o poder do Espírito. Estamos trabalhando para completar a missão. Obrigado por esses irmãos que nessa manhã assumem esse compromisso de orar. De contribuir. E participar da tua obra a Deus. Que o Senhor os abençoe. Continua abençoando a nossa junta. A nossa liderança. E os nossos missionários que deixaram a família. Deixaram o Brasil. E estão nos campos trabalhando para completar a missão. Abençoa-nos ó Deus. E se entre nós aqui. Alguma família que está passando por dificuldade. Consola a família que perdeu a querida irmã. Abençoa Deus a todos. Alguma família que está passando por dificuldade financeira. Problema de emprego. Saúde. Põe a tua mão sobre essa família. Sobre esses irmãos. E restaura ó Deus. E que esta igreja. Continue sendo sal e luz aqui nessa localidade. Abençoa a liderança da igreja. Cuida de cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.